Amantes do automobilismo virtual, seja bem-vindo ao canal Dicas F1, eu sou o Zaka e vamos falar um pouco sobre estratégia de corrida nesse vídeo você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal muita gente pede conteúdo para iniciantes relacionados à estratégia de corridas e vamos tentar fazer uma série, uma sequência de vídeos explicando sobre isso eu estou no circuito de Spa pela Liga Speed Racing uma corrida que a gente fez lá de 50% e com participação de Q1, Q2, Q3 vamos começar pelo mais importante que é o aquecimento de pneus vocês vão perceber a importância sobre o aquecimento de pneus e também sobre como utilizar as paradas corretas ali para ter um bom desempenho, uma estratégia conservadora ou arriscar tudo vamos na vinheta do canal aproveitar essa vinheta aí, já deixou o like, não esqueça de deixar o seu like para ajudar ali na divulgação no canal e aparece a primeira estratégia de corrida ali para mim como uma parada eu fiz um Q2 com o segundo regulamento da Fórmula 1 que é parque fechado eu não posso mexer no setup e eu ter que seguir com os pneus ali do Q2 eu fiz uma volta rápida ali com o pneu mais conservador, pneu médio e o duro é uma opção para eu fazer ali a parada o segundo instint da corrida alta metade da prova você pode observar ali que no pontilhado ele mostra as condições ideais do pneu quando esse gráfico do pneu amarelo ou o gráfico do pneu branco ultrapassa ou fica abaixo desse pontilhado é onde você começa a ter problemas de aderência e próximo a 100% é onde você tem um desgaste muito grande de pneu até furar em torno de 80% você corre o risco de furar o pneu se ele estiver com uma temperatura muito alta é muito difícil você levar o carro até o final aqui você pode adiantar já que você está vendo ali que no pontilhado está prejudicando a aderência do amarelo eu posso antecipar a parada na Bélgica é possível fazer uma estratégia de uma parada com o pneu vermelho macio e o pneu médio amarelo que é um pneu que oscila mais a temperatura mas o pneu que aguenta mais aí a corrida além do branco que embora seja um pneu que fique em temperatura muito baixa ele consegue ter um bom desempenho com o carro mais leve no final da corrida na estratégia é uma ideal aí eu preferi usar o pneu amarelo no Q2 para fazer essa uma parada mais tranquilo se tiver algum acidente eu posso antecipar a parada e aí eu ponho o pneu branco dá para fazer o pneu branco em 20 voltas 22 voltas da Bélgica consegue pelo menos dar 20 também com esse pneu branco embora perca muito parcial de volta a volta por o fato de o pneu não ter uma aderência ideal com o pneu macio e o pneu amarelo embora ali tenha um tempo projetado de corrida aquilo depende muito da sua tocada a equipe espera que você ande no máximo com o pneu duro com o pneu branco e seja mais conservador com o pneu vermelho que é o pneu que oscila mais a temperatura e gasta mais rápido então aí ela vai te dando ali a projeção ela vai te dar uma base do tempo e depois as modificações que vai fazendo quanto você perde de décimos então você tem que trabalhar na ideia de que vou perder no final da prova 3 segundos, 2 segundos aí é muito ruim caso não, caso você não vá perder esse tempo todo aí você pode modificar um pouco antecipar a parada para não ficar sofrendo com os pneus onde você acaba perdendo muito tempo nas voltas no meu caso ali já mostrando ali quantos por cento do desgaste do pneu eu vou ter em determinada volta e isso é bom calcular resumindo, como vocês viram podem entender ali o pontilhado vai mostrar o meu desgaste o tempo projetado pela equipe não é o certo não é o ideal pelo menos a previsão mas pode ter alteração climática a corrida você pode ter uma pilotagem mais agressiva e aí o pneu desgasta muito mais rápido você pegar a pista, a parte suja da pista grama atacar muito as zebras a estratégia que a equipe pode dar ali de duas paradas para mim pode ser o ideal é o ideal para você andar em ritmo de prova às vezes por uma questão de recuperação de corrida já que no caso da estratégia conservadora é para você pensar lá na frente você menos parada você vai perder menos tempo na parada de pitch agora vamos aí já para a volta de aquecimento muito cuidado galera na volta de aquecimento principalmente quem corre online aproveita aí para abrir o painel o PMF ali e já abrir a opção de trocar asas se você tiver algum acidente que é muito comum na Bélgica principalmente nesse grampo a primeira curva da subida da Ruge ou lá nos próprios lescombos ali que é no final daquele retão você tem muitos acidentes também você tem que se preocupar já em deixar ativado a opção de troca de bico do carro para não ter problemas de perda de tempo chegar lá no pitch e não trocar e outra coisa mais importante é o próximo pneu que você vai usar às vezes você teve um acidente que quer fazer uma estratégia a mais já muda ali para o macio ou a condição de chuva depende muito às vezes o Jeff erra a previsão de chuva e você vai e coloca o intermediário quando a chuva já está mais pesada ou o contrário põe o pneu azul e dava para levar para o intermediário esse jogo tem um certo bug onde você consegue andar com os pneus macios vermelhos por um bom tempo na chuva pelo menos até fazer um spray na roda quando começa a fazer spray no carro da frente você percebe você vê que já não vai andar na próxima volta você cai demais despeca muito ainda mais se você tiver sem aderências no pneu tem que aproveitar para aquecer o pneu aí sim mantenha uma distância de 5 ou 10 carros ali do carro à frente não tem porque você andar calado andar colado nele não há necessidade de fazer isso até porque você precisa treinar também o motor você precisa aquecer um pouco ali o motor abusar as marchas pesadas ou ser mais econômico desliga todo o RS para não gastar porque ele gasta também na volta de aquecimento e também você pode fazer aquele zigue-zague mas tem que tomar muito cuidado pneus amarelos tem problemas de temperatura no começo o pneu branco também toma muito cuidado de você fazer aquele zigue-zague de aquecimento de pneu e também dos freios que é você acelerar forte pisar no freio aumentar a temperatura o freio ele muda a temperatura muito rápido numa situação de reta só que se você atingir o ideal do pneu que chega ali a 100 graus o ideal do pneu é nessa média de 100 graus 80 é o mínimo abaixo disso você já começa a ter pneus frios e assim andando na casa de 105 você já vai ter problemas de aderência o pneu 110 já vai ficar laranja ali o marcador e você precisa ficar muito atento a isso o que você precisa olhar o primeiro indicador que mostra ali a temperatura base do pneu e também a oscilação de temperatura conforme você faz a tangência nas curvas a pressão que é colocada em cima do pneu também causa muita aderência causa algum problema de aderência isso você pode arrumar com encambagem com a própria pressão dos pneus e ajuda das barras estabilizadoras do setup isso faz com que você prejudique menos os pneus assim como também na saída de curva tem questão do diferencial ativo diferencial ativo quanto mais alto você der mais rápido as rodas vão girar e você vai ter uma sobrecarga aí no pneu de temperatura aí sofreu um pouquinho vamos se preparando já para a volta alguns coleguinhas tiveram alguns toques na volta de aquecimento e acabaram perdendo a oportunidade de aquecer o pneu o que vai acontecer vou largar mal vou ter dificuldade para largar o pneu às vezes fica em casa na base de 80 graus se você estiver próximo ali no 80, 90 numa largada que é o que você consegue não adianta você ficar fazendo isso é o zerinho no meio da volta de aquecimento é que você vai ter o pneu a 100 graus mas o ideal é você chegar ali 86, 90% para poder largar bem aí posição de largada manter o giro ali na casa de 11 12 mil giros e soltar a embreagem no momento certo estou largando aí de tração média fiz uma largada razoável vem muito bem ali os caras que andam ali na minha frente estão muito bem são caras que ganham ligas aí como gato e aí o pessoal se balançou um pouquinho mas tem que respeitar o pessoal na primeira curva na Bélgica é complicado teve vários acidentes perigosos aí na Bélgica e aí vamos já para a subida da E-Rouge já abrindo a volta o gato espalhou um pouquinho ali você tem que tomar muito cuidado na E-Rouge com o pneu pneu frio você acaba batendo já bati muitas vezes saindo do pit com pneus frios tem que fazer realmente ela desacelerando com a virada bem suave ali na extensão do controle ou do volante e aí já tivemos um safety caro logo no começo com o acidente do pessoal lá atrás e eu fiquei ali entre os caras que andavam bem eu não postei essa corrida inteira no canal porque depois eu comecei a sofrer com os bugs de punições que mudou na verdade não estava sendo orientado mais pela direção de prova acho que rolou um bug e ali eu não conseguia ver mais a informação e eu estava tomando stop and go um atrás do outro sem entender o porquê alguns porque eu passei o tempo limite ali do delta mas depois eu tive que ficar fazendo várias paradas para solucionar meu problema na corrida e foi decepcionante o restante da prova mas o básico eu fiz foi a estratégia de corrida tentar uma estratégia com pneu amarelo branco para ir até o final com segurança sem problemas para mudar o carro mais constante que é isso que é muito importante na corrida não adianta você fazer um setup de volta rápida e chegar lá acaba sofrendo durante a prova bom galera espero que foi muita informação que eu passei espero que vocês tenham gostado desse vídeo agradeço muito se você que esqueceu aí deixa o like no canal ajude muito na divulgação que é um trabalho difícil de fazer e muito difícil de achar também aí aqui no youtube um grande abraço a todos e até a próxima e fique ligado que logo logo tem mais vídeos sobre q3 q1 e q2 e aí 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 e aí